Quando tu vai por lá Como casco la vida E muitos hombres se creen E que te tienen conquistada E não sabem que tu me queres E comigo não queres nada Pois só você te entrega Ao homem que tu me amas E eu lhe canto ao amor 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 Por isso eu a ti te quero E também não me importa nada E que tu vagas por as calles Provoques com a mirada Porque eu sei que no mundo Añadei o conto de tua alma aí E só me queres E só me amas E eu te canto ao amor Te canto ao amor Te canto ao vida com ilusão Te canto ao amor Te canto ao amor Te canto ao vida com ilusão Te canto ao amor Te canto ao amor Te canto ao vida com ilusão E eu te canto ao amor Te canto ao amor Te canto ao vida com ilusão Te canto ao amor Te canto ao amor Te canto ao vida com ilusão Te canto ao amor Te canto ao amor Te canto ao vida com ilusão Echa a voz, echa a voz